Trabalho como fisioterapeuta há 10, 11 anos, mas a verdade é que sempre gostei do tema das equipas, a criação, o crescimento, portanto fui-me formando paralelamente para melhorar um pouco a nível de empresa, sempre com base em ser uma boa fisioterapeuta, porque considero que ser um bom empresário também é ser boa pessoa, além disso não há razão para se pôr em questão o cuidado do doente devido ao cuidado com os nossos números, a nossa rentabilidade, portanto, agora mesmo descobri que os fisioterapeutas nos levam ao crescimento, somos muito bons na parte técnica, na parte da cabina, mas chega um momento em que o transbordamento desse crescimento, tantos empregados, cabinas, novas tecnologias, como os gerimos, como e quando é que se geram esses recursos, quando é que se criam esses planos estratégicos, quando é que uma pessoa se senta, normalmente quando uma pessoa já arrebenta, explode e se dá conta de tudo o que tem entre mãos e encorajo todos os fisioterapeutas para que deem o passo de se sentar com a sua parte interna, com a sua gestão interna e comecem a criar o seu próprio plano de crescimento. Além disso, esse crescimento pode-se tornar sustentável, pode-se desfrutar juntamente com uma equipa e que essa equipa esteja motivada em vez de estressada, troquemos-os por motivado, mas é necessário detectar esses pontos para melhorar. Isso e ao fim e ao cabo, há vezes em que o ponho em paralelo com o organismo, a empresa é como um organismo que tem diferentes componentes e que é necessário detectar, é necessário fazer um diagnóstico sobre como está, façámos-lo também, sejamos mais felizes desenvolvendo a fisioterapia e crescendo ao fim e ao cabo, porque se crescermos também vamos ajudar muito mais os doentes, de forma muito mais eficaz. Encaramos a rentabilidade do equipamento da NESA na nossa clínica em três pontos. Por um lado, o êxito com as patologias que anteriormente não podíamos trabalhar, patologias do sistema nervoso periférico, onde necessitávamos de completar mais, técnicas que já vínhamos a aplicar. Esse êxito traduz-se no fato de os doentes estarem satisfeitos e esse boca-a-boca traduz-se em que nos chegam mais doentes, procurando precisamente esse tratamento combinado que nós efetuamos na clínica. E, por outro lado, também é verdade que o trabalho que se faz a partir das redes sociais nos ajuda a que também nos cheguem doentes, pedindo precisamente a NESA. Depois de estarem no nosso centro, é verdade que lhes falamos da forma como nós trabalhamos a NESA e damos-lhes sempre a opção. Essa é a nossa forma de trabalhar e depois eles têm liberdade para escolher a nossa forma de trabalhar ou procurar a forma de trabalho da NESA que mais se acomoda a eles. Mas essa é sempre a nossa forma de ver a rentabilidade. É realmente esse valor acrescentado que dá os nossos tratamentos. Encaro bem o futuro a nível de rentabilidade, porque são cada vez mais os doentes que me reclamam. Estamos a falar de uma tecnologia muito recente que até há pouco tempo não era conhecida e que se está a dar a conhecer. Então os doentes ouvem falar cada vez mais dela e são cada vez mais os doentes que entram em contato connosco precisamente para receberem o tratamento. Acho que o meu êxito com a NESA é um pouco o facto de me ter resultado uma tecnologia mais apta para ser combinada com a minha forma de trabalhar. Acho que o êxito é esse. O êxito está no facto de ser uma tecnologia boa e que a mim me está a ajudar a fazer com que as técnicas que eu aplico sejam ainda muito mais eficazes. que três dicas daria a um fisioterapeuta com a sua gestão da clínica, com a sua parte de empresa? Em primeiro lugar, que é necessário sair da cabine, é necessário parar e dedicar algum tempo à gestão, só a pensar, a projetar e analisar. Depois, que tenha confiança em que é possível. Estou a encontrar muitos fisioterapeutas que dizem não, o caminho é fechar, o caminho é transferir. Não é possível. Não, é possível. Deve-se ter confiança em que tudo o que queremos fazer é possível. E depois, que quando isto já está claro, analisamos e vimos em que situação estamos, o passo é crescer sempre. Crescer. Não é em cabinas, não é em profissionais, é crescer em tecnologia, crescer em dar-nos a conhecer, em publicidade, em comunicação. É necessário crescer. Por onde decidimos, mas crescemos. Então, é necessário sair da cabine, é necessário confiar e é necessário crescer. E agora, vamos continuar com outro caso de êxito que está nesta linha. Sou o Rubén Alonso, diretor da clínica Fisiosalude Masmar Asagnan, uma clínica pequenina em que trabalho com duas chelinhas. Não trabalho todo o tipo de tratamentos de fisioterapia e tenho outra para a tecnologia da NESA, em que trabalho maioritariamente em modo passivo, ao mesmo tempo que estou a tratar com a fisioterapia. Quanto ao tema das tarifas da NESA, obviamente, falando com a empresa da NESA e tudo o resto, dava-nos uma tabela de tarifas, porque também não sabíamos como cobrar. Eu cobrava 35 pela sessão individual, só a NESA passivamente. Depois, no caso de inclusão simultânea de outras terapias, obviamente aumenta um pouquinho mais, mas somente com a NESA seriam 35 e depois o título de 10, que realmente é o necessário, as 10 sessões, para se fazer um tratamento inicial. E completo seriam 32, 320 o título. O problema da pandemia fez com que estes problemas de insónia e ansiedade aumentassem bastante. Então, acho que o trabalho a nível psicológico irá aumentando. Isto é, o setor ao nível da psicologia é uma realidade e isto vai aumentar. Então, eu ligo muito a NESA. Então, o doente tipo deles é o de stress, ansiedade, insónia. Para mim isso é o principal, além de muitas outras patologias. Se o focarmos através daí, o número de pacientes vai aumentando. Estou há três meses com a NESA e todos os aparelhos que eu pude ter e tenho é sem dúvida mais rentável. Consegui que um aparelho, numa série de meses, em poucos meses, já esteja rentabilizado. Acho que nunca me aconteceu. É a primeira vez que isto me acontece. Pelo que, para mim, isso é um êxito. Porque, claro, quando se faz um investimento forte, tem-se medo. E o medo desaparece em muito pouco tempo. Porque se vê que, com a calculadora na mão, são meses para se poder voltar, dar a volta à situação e se ter uma projeção tranquila e natural. Continuamos com um caso de crescimento graças à tecnologia NESA. Sou a Júlia Agusti. Sou a diretora da Clínica Rehabilitarte. Sou fisioterapeuta, osteopatia especialista em ATM. E temos uma clínica em que trabalham quatro pessoas, tem três salas de tratamento e uma sala de exercícios, que utilizamos para pilates e hipopressivos ou treino pessoal. E as outras três salas estão com terapia manual ou com a NESA. A forma como nos demos mais a conhecer na NESA foi por transmissão direta efetuada na Rádio Madrid, na Rádio que tivemos essa oportunidade. E a verdade é que isso foi... Passámos de 5, 10 doentes por semana a 50. Recomendo que vão à Rádio Local da vossa cidade ou da vossa localidade, de onde seja, e comuniquem o conteúdo que vocês têm. Porque é um facto que lhes interessa. Normalmente estão sempre à procura dos assuntos de saúde. Isto é inovação e é provável que o aceitem. E ao fim e ao cabo é uma forma de dar a conhecer a vossa clínica e de que as pessoas saibam que as podem ajudar na resolução desses problemas. Os preços que temos para a NESA, quando é apenas com terapia passiva, quando não estamos com o doente, costumamos cobrar 35 euros por sessão individual, mas tentamos convencê-los a fazer as 10 sessões, que são 330, que podem partilhar com quem quiserem para que assim possa meter algum familiar e já depois continuam comprando o título seguinte. E não cobramos mais na primeira visita, embora lhe dediquemos muito mais tempo e seja a mais importante, mas oferecemos isso. O diagnóstico está incluído no título. E o que fazemos depois, quando terminam o título? Se quiserem continuar com mais alguma sessão, deixam-la a preço de título, sem necessidade de fazerem mais 10 novas, de forma que possivelmente fazem mais 3 ou 4 para acabarem de apurar e deixámos-las a 33 euros. Supomos que no futuro teremos de comprar algum outro aparelho da NESA, porque ao fim e ao cabo cada vez é mais procurado e ficamos sem vazios na agenda. Então, suponho que daqui a alguns meses iremos adquirir outro aparelho de NESA. O segredo do êxito com a NESA deve ser muito bem explicado aos doentes, não os enganar, dizer quais são os objetivos mais ou menos reais que pode conseguir e que o doente fique convencido porque vai realmente melhorar. O problema é que muitas vezes não vêem essa melhoria. As pessoas, quando se consegue retirar-lhes algo do problema que tiverem, de ansiedade ou de sono, há pessoas que dizem não continuam a levantar-me ou a acordar muitas vezes durante a noite. Acordavam 5 vezes e agora acordam uma. Então, acho que é um pouco que se vão esquecendo da melhoria e ficam com o que têm e o que têm é que continuam a acordar. Ou com a bexiga hiperativa, possivelmente levantavam-se três vezes e agora já só se levantam uma. Então, deve-se ensinar bem que isso é uma grande melhoria, um grande avanço para que fiquem contentes, porque há pessoas que terminam o tratamento e não o veem assim tão bem. Quando nós lhe mostramos acabam por dizer que têm razão, é verdade que melhorei e que a coisa está a funcionar. Agora apresento-lhes uma clínica que rentabilizou muito bem a tecnologia NESA. E vamos ver um caso de êxito com que se pode sentir identificado. Olá, sou Ruben Carracedo, responsável e fundador da clínica Fisiorama de Leão. Temos dois centros de fisioterapia. Num deles tratamos fisioterapia avançada, pavimento pélvico, gravidez e na outra estamos especializados em neuro-reabilitação. Em conjunto somam cerca de 280 metros dedicados ao nosso trabalho e à nossa profissão. Somos um total de 16 empregados, trabalhadores, 11 dos quais são profissionais de saúde, 10 fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional. Compramos o primeiro dispositivo em novembro de 2020 e acho que antes do decorrido meio ano já tínhamos o segundo dispositivo. Não me lembro exatamente dos tempos exatos de amortização, mas sabendo um pouquinho a faturação que temos atualmente e apresentando números, em menos de um ano cada aparelho foi amortizado. É importante o tempo que se dedique à NESA. Quanto mais tempo se dedique, mais importância lhe dê na sua clínica, mais rapidamente o vai rentabilizar. Porque é eficaz, é eficaz, efetivo, é efetivo. Não há lugar para dúvidas, há que constatá-lo. Mas para constatá-lo é necessário dedicar tempo. Tempo ao doente, tempo a ver vários doentes, nem todos vão evoluir da mesma forma. E não perder essa motivação, ter paciência, ter muita paciência e continuar a perseverar. Então vai ser nesse momento que fará clique e verá que realmente vale a pena. A amortização é uma consequência de tudo isto. Nós, o título de 10 sessões fica por 270€ e tentamos não sair disto. É um facto que fazemos um preço por sessão individual e a título de 6 sessões, mas de facto vamos retirá-lo. Estou a pensar que temos que o retirar, porque temos que tentar conseguir que o doente faça as suas 10 sessões. Longe de ser um interesse económico, é realmente um interesse terapêutico, por vários motivos. Um, porque são necessárias várias sessões até se ver um efeito. Numa grande maioria dos casos. É necessário experimentar diferentes programações. Não vai acertar... Não por acertar ou não acertar é que o doente evolui, e então é necessário ir alterando os programas. Então a margem de 10 sessões é muito importante. Por isso insistimos muito por vezes nessa primeira conversação, para lhes explicarmos tudo muito bem e também vermos as expectativas. O tema das expectativas é fundamental, porque há vezes em que pessoas ligam porque não é que uma amiga minha, que me passou noutra cidade em 3 sessões e retirou a medicação, e diz para cada caso é um caso particular. Isso a nós ainda não nos aconteceu. Então, como pretende que em 3 sessões lhe sejam solucionados todos os problemas, já estamos muito mal. Então é necessário ter estas conversações e pôr as expectativas no ponto correto, para que tudo corra bem e que não haja surpresas. Os testes de avaliação, no nosso caso, dependendo, mas muitas vezes a própria pessoa que vai dar as consultas, vai fazer a programação do tratamento. Não a programação terapêutica, mas sim a programação dos horários. Depois do fisioterapeuta lhe ter dito a esta pessoa, programa-lhe 10 sessões e vão ser 3 na primeira semana, 3 na seguinte e 2 e 2, por exemplo. Isso, no nosso caso, é feito pela pessoa da administração. E passa-lhes o teste para que o levem para casa, depois entregam-no, metemo-lo no nosso programa de gestão e depois somos nós, logicamente, os fisioterapeutas, quem me revê esses dados. Se é necessário falar sobre algo com o doente, fala-se e faça uma reavaliação mais adiante, no fim do tratamento ou no fim das primeiras 10 sessões, para se ver o que é que mudou. A nível de formação, o que foi a primeira implementação na clínica, quando o dispositivo chegou, acho que estávamos 100% dos fisioterapeutas. E depois, ao nível do especialista universitário, a formação sobre o sono, e novamente o especialista universitário, acho que neste momento somos 5 pessoas que estão formadas em diferentes áreas. Nessa, na fisiorama, agora o que é necessário fazer é polir muito bem todos os detalhes, porque há muitas coisas a melhorar, porque estamos a ver o potencial. Quando uma coisa tem esse potencial, é necessário desenvolver o quadro, para que isso se desenvolva. Então, no início é... É, né? Já amortizámos. Já vemos que é rentável. Ora bem, mas não podemos deixá-lo como algo aí, que é que tem um potencial do dobro, do triplo. E vamos ver um caso de êxito com o que se pode sentir identificado. O meu nome é Maria Gonzalez, sou fisioterapeuta e osteopata. Estou especializada no pavimento pélvico, e no desenvolvimento infantil e entendimento precoce, e muitas outras técnicas que fazem parte da fisioterapia. Somos um grupo de colegas, todos fisioterapeutas, até um total de sete, e estamos em instalações bastante amplas, 200 e tal metros quadrados, aqui em Burjarsot, e depois temos outra clínica mais pequenina, onde damos consulta. Todos volamos para continuarmos a especializar-nos em diferentes técnicas, para abordarmos toda a recuperação funcional do doente, e contamos com tecnologia, como três indivas, outros equipamentos de diatermia, equipamentos de analgesia de correntes, e dois dispositivos X-Signal da NESA. O tema da rentabilidade é algo que, na verdade, desde que comecei, quando decido comprar uma tecnologia, poucas vezes tive dúvidas em que vai ser rentável. Com a NESA, não me enganei. Continuamos a trabalhar a NESA de forma passiva, dado que, como somos vários profissionais, nos era muito complicado trabalhar de forma ativa, dado que só tínhamos um dispositivo, e era difícil enquadrar agendas. Então, decidimos que a NESA tivesse a sua própria agenda, e isso foi a melhor forma, acho eu, de rentabilizar o equipamento. Agora, funcionamos com títulos. Sempre valorizei muito, dado que comecei só a confiança do doente, quando se trata de apostar em coisas que nós lhe recomendamos. Neste caso, fizemos títulos, como recomendaram, e os títulos vão-se pagando por si mesmos. Não temos nenhum problema em oferecer sessões de presente aos doentes quando lhes agradam, porque há um facto que a rentabilidade está garantida a partir do momento que o doente nota uma diferença entre aplicar-lhe o dispositivo e não o aplicar. O custo do título é de 330 euros, título de 10 sessões, sai a 33 euros. Quando são títulos de 5, está a 36 euros por sessão. E quando são sessões soltas, a 38 euros. A rentabilidade, neste momento, funciona com o doente. Vejo-o bem, vejo-o fácil. Com efeito, com a dificuldade no início em que pensava comprar o equipamento em 2 anos, comprei o primeiro, e na verdade, aos que terão sido 7 ou 8 meses, comprei o segundo dispositivo. A rentabilidade está clara, porque dá valor à clínica, e ainda acho que falta, ainda acho que vai ser muito mais rentável na medida em que o doente esteja consciente de que podemos ajudá-lo de outras formas, que esse é o nosso trabalho, é o nosso dever, tentar essa parte que eu digo educativa, de que o doente entenda o que lhe está a ocorrer, para que veja que forma podemos ajudá-lo, não simplesmente com o que as pessoas costumam relacionar o trabalho de fisioterapia de forma isolada ou com terapia manual. Acho que o segredo do êxito com a tecnologia NES é o entusiasmo com que mostramos aos doentes quando achamos que lhes vai correr bem. Temos a sorte de poder ser livres na hora de demonstrar aos doentes, e os nossos doentes sabem que quando lhes vamos oferecer algo, velamos muitíssimo pela sua saúde e também tentamos velar muitíssimo pela sua economia. Isto é, não lhes vamos oferecer algo se tivermos dúvidas sobre se vai funcionar. A única forma que eu vi que era eficaz na hora em que o doente visse que estamos a ser totalmente sinceros quando lhes oferecemos uma tecnologia que é boa, digo sempre, isto não é uma questão de números, a primeira pessoa que quer que melhore sou eu, com efeito, isto vale o título, mas não há nenhum problema se achar bem, podemos fazê-lo e que eu lhe ofereça alguma sessão sempre que lhe corra bem para que vejam que não é um mero facto e que eu querer vender-lhes uma tecnologia e o que queiram que venham e fazer algumas sessões em cabina, mas sim que lhes vai dar valor ao tratamento e ao fim e ao cabo é o que os leva a virar consulta logicamente. Tinha dois gabinetes e retirei um e criei um novo gabinete que é só para a NESA, onde está com o seu móvel, uma poltrona maca nova e filo especificamente desde que a adquiri. Isto é, está o gabinete da NESA. O aumento de doentes com a NESA foi-se verificando porque é o mesmo que nos nossos serviços, isto é, o boca-a-boca funciona rapidamente e logo, como se obtêm resultados tão rapidamente na primeira sessão já obtêm resultados. Toda essa publicidade já é feita pelas famílias, então já há famílias que procuram e inclusive mesmo que só venha o filho tratar-se, os pais também querem, isto é, já se abre a todo o ambiente familiar. Que isso é muito bom. Porque aí então criamos um clima muito bom a nível familiar. Acho que sim, que é um dispositivo que se deveria meter-me já mais em todos os profissionais de saúde, inclusivamente eu apostaria em metê-lo na segurança social. Eu, do meu ponto de vista, estou a obter resultados rentáveis. Pelo preço que tem, em menos de meio ano está amortizado. se continuar com este ritmo. A mim, quando o Miguel veio, disse-me que ia amortizar rapidamente. Eu não pensava que era tão rápido. A NESA está a trabalhar divinamente, tanto nos doentes como na clínica. Em geral, proporcionou um benefício muito grande à clínica. Agora, preste atenção a este caso que evoluiu tanto graças à tecnologia NESA. Acho que o segredo dos tratamentos que estamos a efetuar aqui é que damos muitas voltas a tudo e que não nos damos por vencidos e que se não for de uma forma será de outra. E ser honesto para com o doente porque muitas vezes estamos a experimentar coisas com eles e não sabemos tudo. Temos de dizer ao doente que vamos experimentar até darmos com o segredo. Dizemos-lhe, vamos experimentar até darmos com o seu problema e o solucionarmos. Tenho um doente que sente muitíssimas dores e muitíssimos problemas que me agradece. É um senhor muito idoso e diz, se a vontade curasse, você curaria toda a gente. Chamo-me Fabiola Molina, sou fisioterapeuta, osteopata e sou a diretora e fundadora da Sapiens Fisioterapia. A Sapiens Fisioterapia é uma clínica que tem 200 metros quadrados. Somos 7 fisioterapeutas a trabalhar aqui dentro e temos pilates, fisioterapia manual, temos aparelho com pulsão seca, fisioterapia invasiva e temos uma pessoa, além disso, na recepção que nos dirige e nos coordena às agendas e aplica os dispositivos da NESA. Atualmente, temos três dispositivos NESA e trabalhamos em horário seguido, de segunda à sexta-feira, desde manhã até à noite. O meu dia-a-dia, também outro aspecto a destacar, é executar a agenda, que a maioria dos casos não é fácil, porque temos de atender os diferentes problemas que o doente tem, não só laborais, mas também familiares e de lazer e também temos de estar consciente disso, facilitar-nos o acesso à terapia dessa forma, em ajustar a nossa agenda à sua agenda, para que assim lhe seja muito mais fácil. Outro aspecto que também está relacionado com a agenda é que na Sapiens Fisioterapia dispomos de três dispositivos NESA X-Signal e até agora, recentemente, já temos, felizmente, o espaço para atender os doentes com esses três dispositivos e também, em alguns casos, se complica, por vezes, a agenda, pelo volume pessoal. Devemos ter em conta que na clínica não só temos esta terapia NESA X-Signal, mas também consultas de fisioterapia habitual e, então, temos de somar o volume de doentes que vêm para a fisioterapia, para a reabilitação, pilares, juntamente com os doentes que vêm à terapia na NESA X-Signal. Então, há alguns dias, costuma ser um pouco complexo, mas satisfatório. Um dos nossos pontos-chave em tudo o que efetuamos é a neuromodelação do sistema nervoso autónomo que estamos a efetuar com o dispositivo X-Signal da NESA World e, sobretudo, a unidade do sono que montámos. Comprei o primeiro dispositivo no verão de 2019 e, antes do fim do ano, estava a comprar o segundo dispositivo. Isto foi imediatamente antes da pandemia. Posso dizer que, no primeiro ano em que utilizei o dispositivo, já o tinha rentabilizado porque comecei a ter doentes que nunca tinha tido e, inclusive, tive de comprar uma segunda máquina para poder abranger a gama de doentes, o volume de doentes que tínhamos. Atualmente, estamos há quase 30 anos a tratar com o dispositivo e posso dizer que rentabilizámos os três dispositivos antes do terceiro ano, que vai ser agora. Nós temos um título de cinco ou dez sessões em que, quando a pessoa começa a fazer o tratamento, recomendamos sempre que faça as dez sessões. Nesse título, incluímos a primeira consulta. A primeira consulta costuma durar de 15 a 20 minutos. Tentamos extrair a informação do doente que depois nos será útil para programar o dispositivo e ir vendo a evolução. Então, temos objetivos por doente, ordenamos os objetivos, vemos qual é o primeiro objetivo, quais são menos importantes e, sobretudo, vemos quais é que nós podemos tratar. Porque haverá objetivos mais difíceis que se deixam para o fim e objetivos mais fáceis de tratar, porque sabemos que o dispositivo é muito mais eficaz e, nesses, então, esses trataremos antes. Desta forma, quando um doente começa, à medida que vamos atingindo os objetivos, vamos passando aos seguintes. O título que nós temos de dez sessões é de 215 euros. Nesse título, incluímos a avaliação do primeiro dia. Na unidade do sono, temos uma avaliação totalmente diferente, em que incluímos o teste de cortisol, o anel ouro, que é um actígrafo, incluímos o eletroecardiograma e essa consulta é cobrada por 50 euros. Nesses 50 euros, depois, também inclui o pré-tratamento, isto é, a avaliação que fazemos depois do tratamento. As dez sessões de avaliação do sono também incluem toda essa avaliação, pelo que cobramos por 395 euros as dez sessões, mas porque estamos a incluir toda a avaliação do cortisol, do actígrafo, etc. fomos um dos primeiros fisioterapeutas na Espanha a ter a ANESA, de tal forma que, ao ter a possibilidade de modular o sistema nervoso autónomo, nos abrimos a tudo que realmente podemos, isto é, estávamos previamente focados em musculoesquelético, tratávamos muito pouco a neuro, e sobretudo doentes traumatológicos e ginecológicos, porque estou especializada no pavimento pélvico, também tratávamos doentes de pavimento pélvico, mas ao obter este dispositivo quisemos ver até onde podíamos chegar, tratando-se o sistema nervoso, então funcionamos ligeiramente como porquinhos da Índia, portanto os nossos doentes também, e tratávamos esse desde doentes neurológicos, doentes com problemas respiratórios, com problemas cardiológicos, doentes digestivos, temos doentes com problemas dermatológicos, que possivelmente se ativam em momentos de ansiedade, problemas do sono, problemas de ansiedade, pessoas com bruxismo, pessoas com dor crónica, doentes com patologias complexas, como por exemplo, doentes com fibromialgia, doentes com tendinopatias que não evoluíam ou que estavam em passe, e o que vimos foi que isto pode abrir um leque muito grande. Como viram, todos os modelos de negócio são válidos, só devemos adaptá-los ao nosso produto, aos nossos serviços e ao nosso tipo de doentes, fazendo um estudo pormenorizado do que temos e até onde queremos chegar. com um objetivo claro, mais comumente, chamado meta. Em primeiro lugar, medível, algo que possa posteriormente analisar se o conseguimos ou não. Específico, tem claro e define exatamente o seu objetivo, não só ideias. Temporário, estipule um tempo concreto para o acabar. Alcançável. Penso num objetivo que seja possível num determinado prazo. Qualquer meta é possível se estruturar corretamente um plano de viabilidade e um plano de negócio para que possa ter o controle do seu negócio e não sentir que está a dar a voltas sem sentido. Se lhes criei perguntas internas e curiosidade, já terá valido a pena. O melhor que se pode partilhar é o conhecimento. E lembre-se, o conhecimento não tem valor salvo se o puser em prática. Obrigada.